Sim, parece-me que em termos amímicos a equipa está a responder como sempre respondeu, sabendo, e não é segredo nenhum, que nestes jogos existe sempre aqui uma motivação adicional na parte dos jogadores, até porque tudo que envolve o espetáculo, os adeptos estão envolvidos de forma diferente, os jogadores, o clube, os funcionários vivem estes jogos de forma diferente, isso é transmitido para os atletas, os atletas vivem os jogos de forma diferente, por isso parece-me que estão reunidas as condições para podermos fazer um bom jogo, até porque acredito que, e é prática comum no nosso estádio, termos estádio cheio com adeptos do OE de Famalicão, isso parece-me que é importante, porque quando jogamos este tipo de jogos sabemos que é normal, a mancha que prevalece nos estádios é sempre do adversário e nós aqui em Famalicão temos a felicidade de termos a parte colorida da azul e branca e isso acaba por ser mais um fator que pode jogar a nosso favor, pode ser mais um fator motivacional para poder ajudar a que possamos ganhar estes jogos. É óbvio que é importante a troca de ideias, é importante saber do outro lado aquilo que se pretende com o Armando Evangelista, com a sua equipa técnica, porque as coisas têm que ser, não adianta uma das partes querer muito, porque as coisas podem não acontecer, para que as coisas possam funcionar tem que as duas partes querer muito, por isso estou tranquilo, nem me preocupo tão pouco com isso, nem me preocupo tão pouco com isso, porque eu vim para Famalicão trabalhar dois meses e no final desses dois meses logo se resolve.